Olá pessoal, eu hoje venho de falar sobre o incrível ensaio sobre a cegueira de José Saramago, um escritor que dispensa apresentações aqui por estas bandas. Este foi um livro publicado em 1995, traduzido para inglês pela primeira vez em 1997 e talvez tenha sido um dos grandes motivos para depois, no ano seguinte à publicação do livro em inglês, ele ter sido homenageado com o Prémio Nobel da Literatura e finalmente chegou a este grande romance de Saramago. Eu do Saramago já li muitos outros romances, mas faltava-me este, aquele que é mais conhecido, aquele que é o mais lido, que teve até direito a uma grande adaptação ao cinema por Fernando Meirelles, que eu também tive oportunidade de ver que, finalmente, essa adaptação já era de 2008. Eu já tinha o livro nas estantes há bastante tempo, vocês conseguem ver aqui atrás a edição que eu tinha, que pertence aos livros RTP Leia, uma coleção que eu acho que, entretanto, deixou de ter novos volumes, acho que deixaram de publicar novos títulos e eu fui colecionando alguns. Este aqui, o ensaio sobre a cegueira, foi o primeiro volume dessa coleção, que só atesta também à grandeza que o livro possui. E também é, sem qualquer dúvida, o livro mais lido deste escritor português, tanto a nível nacional como no estrangeiro. É o livro que realmente o caracteriza, digamos assim. Foi um livro que, por estar a demorar tanto tempo a chegar a ele, eu decidi incluí-lo no projeto de 12 para 2023, como vocês conseguiram ver nesse vídeo do início do ano, e foi um livro que eu li de forma sófrega. Eu não conseguia parar de ler este livro, felizmente tive ali umas folgas que me permitiram ler o livro com grande dedicação, mas o certo é que eu não precisei de muito tempo. Portanto, eu comecei o livro numa das minhas folgas, exatamente, portanto, na tarde de um dia e terminei-o logo na manhã, no dia seguinte. Portanto, ali no espaço de 24 horas eu tinha o livro lido e ele não é propriamente um livro pequeno, ou não tão pequeno como eu supunha. Ele é um livro com mais de 400 páginas e a diagramação, não sendo das piores, também não é propriamente gigantesca. Portanto, isto lê-se de forma sófrega. Eu não vejo outra forma de ler este livro. E fiz algumas marcações, tentei começar aqui um novo sistema de marcações para me ser mais fácil identificar determinadas passagens, nem tanto aqui para a questão dos vídeos, até porque eu aqui pretendo apenas partilhar as minhas impressões dos livros, mais para identificar no futuro determinada passagem que eu queira referenciar ou até voltar a ler. Então decidi iniciar aqui um novo sistema de marcações que me permite, pelo menos visualmente acaba por ser mais fácil, eu chegar às marcações que eu quero. Recentemente tivemos um amigo nosso que fez a leitura deste romance e não achou assim tão surpreendente, tão interessante e eu fiquei logo de pé atrás. Será que eu já li o melhor do Saramago? Será que aqueles romances que eu já li, o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Muriel do Convento, o Todos os Nomos, Homem Duplicado, será que todos esses outros romances menos falados... Desculpa que está a passar uma ambulância. Será que todos esses outros romances são melhores do que este? Será que a maioria das pessoas está errada? Será que estamos a ler todos o livro errado? E eu simplesmente não consigo concordar. Este é um dos grandes livros do Saramago e realmente eu acredito que tenha sido uma forte razão para ele ter sido galardoado com o Prémio Nobel da Literatura um ano depois da publicação deste livro em inglês. Foi um fator decisivo. Esse e outros que envolvem aqui questões talvez um pouco mais políticas. O livro é sensacional. É uma autêntica tortura da primeira até a última página. Vocês têm que sofrer tanto quanto estes personagens. Se calhar não ao mesmo nível, não é? Quem leu sabe. Ainda bem que assim é. Eu acho que o livro não precisa de grandes apresentações. Vocês com certeza saberão qual é o enredo. Posso apenas relembrar aqui alguns pontos. O livro começa precisamente no trânsito. Temos um condutor que para no trânsito e a luz do semáforo já está verde. Ele não consegue simplesmente conduzir, avançar, porque cegou. E a sua cegueira é uma cegueira bastante estranha. Em vez do véu negro, que geralmente costumamos associar à cegueira, ele vê branco. E ficamos bastante angustiados logo com uma situação. Quem não se sentiria completamente ansioso, angustiado, se tivesse perdido a visão no meio do trânsito com todas as pessoas a buzinar? Imaginem logo este cenário de pesadelo. Isto é pior que qualquer filme de terror. Portanto, vocês começam logo numa situação bastante angustiante em que este personagem se encontra e começam de imediato a sofrer com ele. Felizmente existe um outro homem que o vai acudir e que sugere levá-lo a casa. Ele começa a ficar um pouco desconfiado e não permite que aquele outro homem que o ajudou fique assim tanto tempo em sua casa e rapidamente o despaixa. O que é que acaba por acontecer? A mulher chegando a casa fica muito preocupada porque vê até que ele partiu qualquer coisa e se magoou e está a sangrar e quer levá-lo ao hospital, como é lógico, tenta perceber de onde vem esta cegueira tão esquisita e tenta logo encontrar contactos de oftalmologistas e assim, mas depois não encontram o carro. O carro tinha sido roubado, tinha sido furtado por este outro homem que nós achávamos que tinha sido aqui uma alma caída do céu, pronta a ajudar este seu irmão que estava a sofrer. Não, o carro foi roubado. Aquele era um ladrão de carros que tinha aproveitado a oportunidade da sua vida para roubar sem deixar qualquer tipo de pista, sem deixar qualquer tipo de marca, porque este primeiro cego não conseguiria identificar o homem de maneira nenhuma a não ser pela voz. Como é que nós vamos entrar em contacto com todos estes personagens que vão ser os personagens principais de toda esta história? Este primeiro cego vai então ao oftalmologista e é lá, é nesse contexto que nós vamos encontrar grande parte dos nossos personagens aqui deste livro. Desde logo o médico que, por ter estado em contacto com este primeiro homem, pensa-se que terá cegado devido a isso. Não há nenhuma explicação científica para a cegueira. Não se percebe sequer como começou, nem como se transmite, mas ficamos com a impressão de que há aqui algum tipo de influência destes contactos, que ela de alguma forma poderá ser transmissível. Então este primeiro cego, por alguma razão, terá contagiado o médico, que foi outro dos primeiros a cegar, que por sua vez foi cegando também outros pacientes. Um miúdo, estrábico, que é assim que o Saramago refere. Temos também uma menina de óculos escuros, ou devo dizer uma jovem de óculos escuros, que é assim também que ela fica conhecida. Temos também o homem idoso da pala, que estaria com algum problema também já na vista e prestes a cegar. E temos como personagem principal, grande personagem deste livro, é sem dúvida a mulher do médico. E quando o médico cega, ele está em casa, por causa dos contactos que tem até junto da direcção do hospital, começa a mexer os cordelinhos e a tentar exigir alguma resposta da parte dos responsáveis. O que é que vamos fazer agora? Se existe esta possibilidade de esta cegueira ser contagiosa, de ser transmissível, temos que fazer alguma coisa. As pessoas têm de ficar de quarentena, têm de se isolar. Algo precisa de ser feito. E é isso que acontece. Portanto, começam a chegar os meios, a chegar ambulâncias, que vão recolher estas pessoas cegas e também as pessoas que tenham estado em contacto com estes cegos, desta cegueira tão esquisita. E há uma coisa fabulosa que acontece logo aqui nos primeiros momentos, que é o médico cego tem que ir para a ambulância, mas a mulher, como é lógico, quer acompanhar o marido, não quer deixá-lo sozinho. E então, logo na página 56, o Saramago escreve assim Finalmente subiu e sentou-se ao lado do marido. O condutor da ambulância protestou do banco da frente. Só posso levá-lo a ele. São as ordens que tenho. A senhora saia. A mulher, calmamente, respondeu. Tenho de me levar também a mim. Seguei agora mesmo. E vocês, neste momento, pensam assim. Segou. Segou ela também. Mas como é lógico, esta história já é tão conhecida que vocês sabem que ela vai ser a única personagem em todo o romance que nunca fica cega, que mantém a visão. Ela vai ser a grande testemunha da desgraça, da miséria, do baixar até ao inferno, que é este livro. Ela é realmente aqui uma figura mártir. Ela sacrifica-se para ser a testemunha de toda esta miséria. De alguma forma, é ela que escreve este livro. E, a partir desse momento, acho que posso apenas dizer, então, que eles vão ser conduzidos a umas instalações de um antigo manicómio, que estava desativado. E o que eles lá vão passar é etnobroso. Num primeiro momento, pode até fazer lembrar aquilo que se passou, mais recentemente, com o Covid. Mas a experiência é totalmente diferente. Totalmente diferente porque as pessoas cegam todas, a nível mundial. Não é só neste país, que nunca é mencionado. As pessoas cegam todas. E é comum de compreender se toda a gente cega para tudo. A linha de produção de tudo e mais alguma coisa, mas principalmente dos alimentos, é logo quebrada. Portanto, a comida acaba por ser aqui um fator decisivo. Portanto, quem tem comida é rei neste ambiente. E cria-se, como não poderia deixar de ser aqui, uma sociedade em que as mulheres estão em segundo plano. Mas sim, nesses primeiros momentos toda a gente é muito receitiva, toda a gente está a tentar ajudar toda a gente. Cria-se uma espécie de democracia em que toda a gente tem voz, toda a gente tem opinião. Mas facilmente compreendem que isso descamba pela falta de recursos. O ambiente fica logo de uma pestilência atroz. E, como eu disse, a mulher do médico, que é assim que nós conhecemos, aliás, nenhum personagem deste livro aqui tem o nome, a mulher do médico é a testemunha, então de toda esta miséria. E ela tenta ajudar, em momento algum ela desista. E ela vai ter de fazer coisas que, se calhar, na sua vida normal, jamais sonharia fazer. É o ambiente, é o contexto que molda as pessoas. E ela torna-se uma salvadora, que se sacrifica diariamente para o bem comum, para melhorar a vida de todos. E as mulheres aqui neste livro são preponderantes, têm um papel-chave no desfecho de todo este livro. Sem as mulheres, estes homens seriam autênticas bestas, autênticos animais. E não estou a dizer que homens aqui não sejam boas pessoas. Desde logo vocês poderiam até pensar que o médico, sendo uma figura de autoridade, de respeito, seria, porventura, o personagem principal. Mas facilmente abdica desse lugar para a sua mulher, que tendo dois olhos, é sem dúvida a pessoa mais capaz para os guiar. E a capa deste livro, desta edição, transmite muito bem aquilo que acaba por acontecer. A mulher, do médico, é a líder. É ela que guia todas as outras pessoas. E eu aqui, numa determinada passagem, estão sentados juntinhos, as três mulheres e o rapaz no meio, os três homens em redor. Quem os visse diria que já nasceram assim? É verdade que parecem um corpo só, com uma só respiração e uma única fome. E foi isto exatamente que eu imaginei. Eu até escrevi aqui de lado, no post-it, no próprio post-it, que lembra um autêntico organismo vivo. Organismos primitivos, multicelulares, em que determinadas células têm funções muito específicas, mas que nunca, jamais, sobreviveriam sem as outras que as rodeiam. E é isto mesmo que acaba por acontecer aqui neste livro. Em vez de ser um ensaio sobre a cegueira, este livro é um tratado sobre a confiança. Num mundo em que ninguém vê, em que lhes falta este sentido tão importante, eles estão obrigados a confiar. E confiam cegamente. Pun intended. Confiam cegamente nesta mulher. Mais do que qualquer outro do Saramago, que me fez sentir apegado a um grupo de personagens. É certo que Saramago tem personagens bastante icónicos. Tem a Belimunda, o Baltazar, Tertuliano Máximo Afonso, a morte, a Intermitências da Morte é formidável também. Mesmo o personagem masculino de todos os nomes é fabuloso. Mas aqui ele dá-vos um autêntico grupo de pessoas e vocês querem saber de todos eles. Eles eventualmente saem do manicómio, não vou dizer em que circunstâncias, mas essa parte seguinte do livro, a segunda parte, digamos assim, do livro, lembra muito outros livros que acabam por cair no género da distopia, como por exemplo A Estrada, em que há uma espécie de vaguear pelo mundo destruído à procura de recursos. E fez-me lembrar então muito o A Estrada do McCarthy, que eu adorei. Esse aí tem dois personagens, o pai e o filho, e vocês sentem-se também bastante apegados. Ao contrário desse livro, do A Estrada, eu acredito que o Saramago poderia ainda ter ido mais longe, a um lugar onde o McCarthy foi, que é o abdicar de qualquer humanidade. Não há qualquer humanidade verdade nesse mundo do McCarthy. E o Saramago não ousou ir tão longe. No mundo em que as pessoas cegam, há muitos mortos aqui por esta cidade, que nunca é nomeada, e até os próprios animais têm de saciar a fome de formas que vocês talvez consigam imaginar. E isso o Saramago fez. Não foi tão longe quanto o McCarthy. E eu talvez agradeça. Era um livro que precisava de ser escrito. É mais um daqueles livros do Saramago em que ele se questiona, e se? E neste caso é, e se toda a gente cegasse? Enquanto que no Intermitências da Morte é, e se a morte deixasse de matar? Mas é um grande orgulho ter sido um português a escrever semelhante coisa. E agora fico bastante pensativo acerca do meu livro favorito do ano, porque sem dúvida que esta foi uma das melhores leituras do ano. E vai ser bastante difícil. Já estou a antever ali a dificuldade que é, no final do ano, fazer então a lista dos favoritos do ano. Na perda de um sentido tão importante como a visão, todos os outros sentidos aumentam de sensibilidade. E o Saramago transparece isso muito bem. Houve apenas aqui um momento, para as pessoas que leram o livro, saberão qual é, em que o médico vai deitar-se na cama de outro personagem, não vou dizer qual é. E, páginas à frente, parece que o Saramago trocou aqui a ordem. Parece que já foi o outro personagem a ir para a cama do médico. E no fim, mais ali, mesmo na parte final, ele explora de novo essa situação e temos, pelas palavras da mulher, da mulher que nunca cegou a mulher do médico, o que de facto aconteceu. É de uma humanidade espetacular. Porque ela, em momento algum, ela julga os outros. E ela tem que fazer aqui coisas gravíssimas. Mas, em momento algum, ela abdica da sua humanidade. Em momento algum, ela julga os outros pelas ações que vão tendo. Ela procura manter uma réstia da civilização. Eu não vos consigo explicar o porquê da cegueira neste livro ser branco, o mal branco, que é como ele é aqui referido. Não consigo, se calhar, explicar o simbolismo. Creio que depois afetou, de forma negativa, a adaptação. E a adaptação é de 2008. Foi realizada por Fernando Meirelles, um realizador brasileiro, bastante conhecido pela Cidade de Deus, por exemplo, entre outros grandes filmes. Acho que este aspecto do branco, da cegueira, ser branca, condicionou um pouco o aspecto do próprio filme. O filme é um filme bastante fiel aos acontecimentos aqui do livro. Talvez salte um ou outro acontecimento, especialmente na segunda parte, quando eles saem do manicómio. Essa parte é um pouco acelerada. Não vão a tantos locais, não sofrem tanto. Acaba por ser tudo bastante condensado. Mas, fora isso, a adaptação é bastante fiel ao livro. No entanto, foi o que eu vos disse. O Fernando Meirelles pegou neste aspecto do mal branco, da cegueira ser branca, e todo o livro é muito branco, muito assético, muito limpo. E, apesar de tudo, ele mostra em alguns momentos a porcaria que existia no manicómio. Mas, em momento algum, ele é capaz de vos mostrar a agonia da própria miséria em que eles todos estavam. Do ambiente. Transmitir-vos a sensação que o livro é capaz de transmitir. E se vocês visualmente não conseguem ter essa sensação, se vocês, dotados de visão, como a mulher do médico, não conseguem ter a visão da miséria, é difícil qualificar o filme nos mesmos termos do livro. Apesar de tudo, é um filme com um elenco formidável. Temos a Julianne Moore como a mulher do médico. Temos o Mark Ruffalo como o médico, o oftalmologista. Temos a Alice Braga como a mulher dos óculos escuros. Temos o Don McKellar como o ladrão. O Gael Garcia Bernal, não vou dizer qual é o personagem, mas o Fernando Meirelles tomou ali algumas liberdades e desenvolveu um pouco a história deste personagem do Gael Garcia Bernal, que não é de todo necessário, mas ele achou conveniente. Temos o Danny Glover como o homem da Paula Preta, que foi uma escolha maravilhosa. Até porque no livro nós não temos noção de raças, etnias, absolutamente nada. São simplesmente pessoas. Tudo o resto, tudo o resto que caracteriza os seres humanos, não interessa, não são fatores. E temos também atrizes tão famosas como, por exemplo, a Sandra Oh, que acaba por ser aqui a ministra da saúde, que não é um personagem do livro. O filme não teve assim tanto sucesso do que me parece. Acho que se fosse um filme que tivesse saído depois da pandemia, tinha feito muito mais sucesso, mas isso é lógico. A procura seria outra. Nós, nessa altura, não estaríamos tão sintonizados para histórias semelhantes a essa. Por exemplo, o próprio filme Contágio, com a Gwyneth Paltrow, não teve assim grande sucesso, que me lembre. E depois foi muito visto na altura da pandemia. Acredito que o mesmo tenha acontecido com o Blindness, do Fernando Meirelles. Mas sim, foi essa a impressão que eu fiquei. Apesar de todos estes atores fabulosos, especialmente a Julianne Moore, que é fantástica. O momento delas na chuva, entre as mulheres, aquele momento tão feminino, é brilhante, é maravilhoso. E o Fernando Meirelles realmente soube captar a essência desse momento do livro. Mas também aquele ato tão terno de limpeza que as mulheres fazem à sua irmã perdida, é tão tocante. E isso no filme também foi feito com muita delicadeza e muita beleza também. Mas faltou mais. Faltou mais. É um livro que, eu não me lembro de em nenhum outro livro do Saramago ele ter incluído animais. Pelo menos que fosse um personagem, não vou dizer ao nível dos humanos, mas um personagem num livro. Acho que não aconteceu em mais nenhum livro. E existe aqui um cão, Cão das Lágrimas. É um personagem bastante importante. Num momento ali triste da nossa personagem principal, a Mulher do Médico, é ele que vai lavar-lhe as lágrimas. Também é um momento belíssimo no filme. Portanto, se ainda não viram, vejam. Mas fiquem também com a noção de que o livro é muito mais tenebroso. É um autêntico terror. Da primeira à última página. O próprio Saramago, num comentário que fez, diz o seguinte. Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento. E é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons. E que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. E comoveu-me bastante. Aliás, era um vídeo que eu já conhecia de quando o Saramago foi ver o Blindness do Fernando Meirelles ao cinema. E que quando o filme terminou, e o filme termina de uma forma belíssima, capturando bem a essência do livro, porque o livro termina exatamente da mesma forma, o Saramago chorou. E o Fernando Meirelles beijou-o na cabeça. É um momento tão tocante que está disponível no YouTube se vocês quiserem ver. Eu não vou comentar sequer os aspectos da escrita, que isso para mim é um não-assunto. Portanto, falar de vírgulas e de falta de travessões não interessa nada. O livro acho que está feito de uma forma que consegue chegar a qualquer leitor. Sejam vocês leitores de thrillers, de romances históricos, do YA... O livro chega a toda a gente. Como é lógico, não vou recomendar isto a uma criança, a um jovem leitor. Mas talvez não fosse assim tão descabido vocês terem uma experiência literária tão satisfatória no começo do vosso percurso literário. E eu fico triste não ter chegado a este livro mais cedo. Teria adorado ler este livro na adolescência. Se calhar ainda mais do que aconteceu agora. Mas finalmente cheguei a este livro e um dia será relido. E relido várias vezes, sem qualquer dúvida, com muito gosto. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam a fazer boas leituras. Se quiserem podem deixar nos comentários quais são os livros que vocês estão a ler. E vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau pessoal!